Muitas pessoas me perguntam qual a marca ou modelo de motor que você indica para o meu portão Bom, eu sempre respondo que a melhor marca é aquela que existe há mais tempo Que tem assistência, que podemos encontrar peças depois Que os técnicos têm afinidade e as engrenagens e placas não sejam caras para tocar depois Existem três marcas que já se consolidaram no mercado A PPA A Rossi E a Garen As outras marcas são boas? Intelbras, OmegaSat, ECG, enfim Sim, são excelentes marcas Mas quando você vai comprar uma peça ou placa Se depara pelo alto custo dos componentes de reposição E a dificuldade de técnicos capacitados Quanto mais forte o motor, mais durável são as peças Então prefiram sempre motores de 1 terço de HP ao invés dos de 1 quarto E fujam dos motores de 300 pila Vão colocar dinheiro no lixo Quanto às engrenagens de alumínio ou nylon Não importa muito Elas gastam iguais As engrenagens menores de menos dentes Dão mais tração e força motor E as com mais dentes Como essa de 18 Dão mais velocidade Mas vai perder a potência Gostou do vídeo? Dá um like E já me segue aí para mais dicas